Cada vez que eu te vejo Dessa paixão O teu jeito me fascina Eu me peço quase um louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança do teu beijo E o perfume do teu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto a falta do teu riso Teu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudades de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando ver quem é a cama Só falta você Cada vez que eu te vejo Me desejo Me desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu jeito me fascina Eu me pego quase um louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança do teu beijo E o perfume do teu corpo E o perfume do teu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto a falta do teu amor Sinto a falta do teu riso Eu abraço, meu amigo Tô morrendo de saudades de você Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando ver quem é a cama Só falta você Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo E se quer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Mas não consigo parar de te querer Toda noite é o meu quarto Quando vê tem minha cama Só falta você Toda noite é o meu quarto Quando vê tem minha cama Só falta você Toda noite